E aí, de boa? Eu sou a Nath e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês a nossa noite, gravar o que a gente foi fazendo. Minha mãe vai fazer uma sopa, gente, sopa pra nós. Quem nunca viu esse mês? Eu tava penteando meu cabelo, acabei de tomar banho praticamente. A vizinha ali tomou um banho também da noite, tá dormindo. Só o Nô que tá bagunçando. Eu tô desembaraçada, gente. Eu vou dar mais uma penteadinha porque eu acho que não tá tão bom ainda. Mas é isso. Vou levar vocês com a gente pra acompanhar a nossa noite. O que a gente for fazendo eu vou mostrando pra vocês, tá? Se for inscrito, aproveita e se inscreve nesse canal. Já deixa aquele like, tá? Não se esquece do like. E também comenta aqui embaixo... Deixa eu ver... Comenta aqui embaixo se você gosta de sopa, porque aqui em casa todo mundo gosta. Quero saber se você também gosta. Comenta aqui embaixo, tá? Pra eu me saber. E agora sim eu vou dar um jeito desse cabelo aqui. Gente, tava falando com vocês lá no Insta. Só que ultimamente eu não tô muito falando no ar. Tô falando mais aqui pelos stories mesmo. Que, gente, minha cor tá caindo demais. Ele continua caindo bastante. Olha isso. Olha isso, ó. Agora tem que cair um pouco menos, mas... Sempre tá caindo muito, ó. Já dá até pra ver atrás do meu cabelo. Antigamente, essa quantidade aqui, mais que essa, era só um lado do meu cabelo praticamente. Agora, ó. Tá dando pra ver até atrás do cabelo. Olha a situação. Tá muito ralo. Muito ralo mesmo. Tô pensando aqui, não sei se eu corto. Não sei se eu pinto. Porque vai que essa parte branca que tá... Branca não. Vai que essa parte que tá meio loira ainda. Que tá estragando. Mas eu não acho que é essa parte não, gente. Porque ele quando cai, ele cai daqui de cima. Então, não sei dizer. Eu tenho um monte de cabelo branco também. Um dos motivos que eu tô querendo pintar é pra tirar esse cabelo branco. Tô um pouco agoniada. Gente, é o tamanho do cabelo. Tá muito grande, né? Olha. Tô sem espelho, gente. Só consigo ver aqui pelo celular. Aí, cada vez que eu me olho, é um choque. Cada vez que eu olho, é uma coisa diferente que eu encontro. Meu espelho quebrou e desde então eu não comprei outro. Aí eu fiquei sem. Mas esses dias eu reparei que tá muito branco aqui atrás, gente. Muito, muito, muito branco. Isso tá me incomodando demais. Então, não sei o que eu vou fazer. Mas qualquer coisa, se eu for pintar, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E a propósito, vocês acham que eu pinto de que cor? Vocês acham que eu pinto de preto, de vermelho? O que vocês acham? Coloca aí embaixo nos comentários o que você acha que combina mais comigo. Coloca aí embaixo nos comentários o que você acha que combina mais comigo, tá? Que eu vou ler todos. Eu penteei mais ou menos aqui. Tô até com medo, gente. Ficar passando a escova. Porque cada vez que eu passo a escova, cai um pouco. Engraçado, eu tenho reparado que aqui ele fica bem cheio. E quando chega daqui pra baixo, ele fica fino, sabe? Sei lá, fica estranho, ó. Fica o negócio cheio aqui e aqui fica sem nada. Não sei se o que a minha mãe já cortou. O que que tem aqui, mãe? Cenoura, chuchu, batatinha e batata doce. O que é isso? Cenoura, chuchu. Mãe, fala mais alto. Tá, cenoura, chuchu, batatinha e batata doce, gente. E aqui é alho e cebola, que ela vai refugar primeiro. Um pouquinho de corante, gente. E também vamos colocar um pouquinho de açafrão. Pronto. E não pode esquecer também do sal, né? Um pouquinho de sal também. E a sopa ficou assim, gente. Uma delícia, uma delícia mesmo. Vou tirar um pouquinho aqui pra mim. Tava de cor juntinho, mãe. Fala oi, vida, pro volume. Oi. Mostra aí, seu... Só comida. Tamo comendo um pouquinho. Deve ver que já tá no final. Pode dizer que come um pouquinho. Alguém acordou aqui. A gente tá procurando alguma coisa pra assistir, gente. Ai, cuidei. Ai, cuidei. Olha quem tá usando a blusinha do Noah. Olha. Tá tudo de branco, deixa eu mostrar aí, amor. Tá tudo de branco, ó. Olha o braço. Parece a enfermeira. Enfermeiro. Javi. Mamãe, eu sou o doutor. Tá, o doutor Javi. Javi acordou porque sentiu o cheiro da comida que eu sei. Você também logo, logo vai comer. Gente, eu vou fazer uma verdurinha pra ele e vou gravar pra vocês, tá? Eu vou sair aí no canal com um papinho. A mesma papinha que praticamente... Ah, praticamente a mesma. Um pouquinho atualizada, mas quase a mesma. Que eu fiz pro Noahzinho. Já tem vídeo aqui. Gente do céu. Ave Maria. Olha isso. Ai, credo. Você tem uma opção no meio da rua. Ai, gente, que é muito... Esse povo aqui é sem limite. Mas, enfim. Ainda bem que a gente tá tudo dentro de casa. Ai, gente, como eu tava falando. Até me perdi aqui. Eu assustei. É... Não quer? Tá, vou fazer a sopinha no Ocalel. Que é isso? Vou fazer a so... Vou fazer a sopinha. E aí, gente, vou gravar pra vocês aqui no canal. Javizinho vai comer verdurinha. Ó, tá olhando pro prato, gente. Olha isso. Quer ver que ele tá olhando pro prato? Tá vendo? Hum... Minha mãe também tava fazendo um bolo. Esse bolo aí de flocão de milho com coco. Logo, logo eu trago a receita aqui pro canal. O que o Noah tá assistindo? É o que o Noah tá assistindo? Sim, cigarro. Sim, papai. Ai, Náxia. Amarça, papai. Amarça. Dá licença, irmão. Deixa eu ver. Amarça, amarça. Cê não tá achando que o meu cabelo também tá ressecado? Igual. Eu tô feliz, essa cabelo tá linda. Tá muito feita. Olha isso. Olha o tanto de branco. Olha a sensação daquele menino. tá assistindo TV amor que vício não pode ficar tão perto da televisão assim agora você se viu rá Israel agora a gente vai você não lembra disso aqui? era quando eu tava lá naquela casa de Sorocaba aquele motão era daquele celular da sua mãe o que você tá esperando pro canal? tem meus queridos quando? espero que o ano que vem final do ano que vem feche o ano com 100 inscritos ah, consegue e você tá pensando em fazer o que é pra isso? antes disso esse papo na cama na cama com o Bruno e com o Nath Ravi, ó mãe, vai arrancar o colchão olá pessoal mamãe oxo oxo olá 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 pessoal eu vou gravar papai ai que mentiroso gente tava no celular até agora olá falso isso é falsidade mentira é falsidade? vocês viram nessa lá eu falo no lugar errado já volto como é estar com a pessoa maravilhosa igual eu? ah, difícil de saber é muito maravilhoso é muito difícil de falar então não tem muito o que falar sabe vocês já tem noção como que é né vocês já sabem e essa enrolação como é estar com a pessoa maravilhosa igual eu? você já sabe é maravilhosamente maravilhoso ai oi asrael já tá andando o que é isso amor? você é um neném você é um neném Javi de pezinho Javi o Javi o Javi ele quer saber da blusa ele quer é bagunçal o que ele tá querendo mexer na bolsa Javi Javi asrael eu vou eu vou eu vou eu vou eu tô aqui em outro dia já tá bom eu tava editando o vídeo e reparei que eu não finalizei o vídeo pra vocês desculpa aquele dia gente eu dormi dormi porque eu tava muito cansada é mas espero muito que vocês tenham gostado viu do vídeo esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo tá bom se tiver vermelho você aperta e aí você se inscreve aqui no canal ativa as notificações pra não perder nada do que acontece por aqui e também compartilha o vídeo gente compartilha o vídeo pra uma amiga tá bom esse vai ser o desafio desse vídeo compartilha pra uma amiga e ela vai ter que vir aqui dizendo que veio por você tá bom esse vai ser o desafio vamos ver quem consegue e é isso então até o próximo vídeo porra tá bom tchau